Oi gente, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e hoje a gente vai falar sobre Robert Cialdini e as seis armas da persuasão A persuasão basicamente é uma mensagem que em alguma medida tem a capacidade de alterar o comportamento, ou as crenças, ou as atitudes de um indivíduo de maneira geral E o primeiro ponto que a gente destaca é a escassez Os indivíduos tendem a valorizar mais aquilo que eles percebem como escasso, aquilo que soa como uma oportunidade única E não é à toa que a maioria dos anúncios de televisão, o desconto é só hoje, é imperdível É nisso que se baseia, por exemplo, a Black Friday Um segundo ponto a gente destacar é a relação com autoridades As pessoas tendem a dar mais credibilidade e também obedecem mais facilmente a autoridades Como por exemplo a crise da Covid-19 no mundo inteiro Você viu líderes dos países como por exemplo a Jacinta na Nova Zelândia Angela Merkel na Alemanha Ou ainda o Macron na França Enfim, quando os líderes pediam para as pessoas utilizarem máscaras, etc, etc As pessoas mais facilmente acatavam o pedido E é aquela velha história Aliás, tem um programa de televisão muito interessante Com um psicólogo social chamado Marco Xanguiz E ele fez um experimento muito legal Ele vinha e pedia primeiro para as pessoas Num restaurante que ele pedia que ele queria usar a mesa Levantei para eu usar Ninguém saiu do lugar Aí depois ele voltou vestido de policial Todos levantaram Depois ele voltou vestido de bombeiro Depois ele voltou vestido de cozinheiro Não importa o uniforme, as pessoas levantavam Aqui entra a questão da autoridade Aliás, tem um experimento clássico Vou fazer um outro vídeo falando sobre isso Do Stanley Milgram Que leva isso a um outro ponto O terceiro ponto É que as pessoas Elas acatam mais facilmente Mensagens persuasivas advindas De quem elas gostam O efeito do gostar E o gostar aqui não é só uma pessoa Pode ser genérico Como por exemplo as propagandas de cerveja Todas miram em um público-alvo Teoricamente masculino E consequentemente você tem mulheres Meio erótico o negócio Ou ainda quando você vai em uma loja E o vendedor tenta convencer Que ele é igualzinho a você Que ele também curte seu time Ele busca criar proximidade Isso aumenta a probabilidade De você aderir Um terceiro ponto Outro ponto a se destacar O quarto ponto Seria a reciprocidade Existe uma inclinação humana De retribuir Então quando você dá um presente Ou faz algo por alguém Muitas vezes você se sente obrigado A retribuir aquilo de alguma forma Então um ponto importante Quando você vai pedir algo para alguém Um ponto para você conseguir Uma entrada mais fácil É você presentear É você fazer algo E consequentemente isso gera aquela norma da reciprocidade Aliás tem aqui uma prática comercial Que já foi considerada pelo PROCON Como antiética Que é aquela da Você está andando em um lugar O pessoal Ah você quer ganhar uma revista E o cara te dá a revista E depois ele tenta fazer você Realizar uma assinatura Etc, etc O que está ativando aqui É a norma da reciprocidade Outro ponto muito importante É a aprovação social A prova social Nós gostamos mais Nós confiamos mais Naquilo que os outros gostam Naquilo que os outros confiam Como por exemplo Na hora de fazer uma compra online Você vai buscar aquele vendedor Com melhores recomendações Você lê o comentário das pessoas Etc, etc Ou ainda Vamos supor Que você vai fazer uma campanha fake Você coloca ali pessoas Na frente de uma loja Fingindo que estão fazendo fila E isso já pode atrair clientes reais Pelo simples É aquela história Você está andando Você está procurando uma balada para ir E você vai andando E você vê uma fila enorme Na porta de uma Você pensa Opa, deve estar bom As pessoas estão fazendo fila Para ir aí E por fim O último ponto É a consistência Quando você já assumiu Um compromisso Você tende De alguma forma Pelo menos Um compromisso público Na frente das pessoas Isso tende A alinhar você Mais fortemente A esse compromisso Como por exemplo Suponha que você vai pedir algo Uma campanha Uma campanha de caridade Você pergunta Para a pessoa Se ela acha que a caridade é importante Você Se A caridade é o cristão Etc Depois você Pede Um ponto importante A técnica Pé na porta Então você fala Para a pessoa Então você pode doar 200 reais Ah não 200 é muito Não E dois E dois reais Você Você pode Enfim Então em suma Todos esses seis passos Aqui Eles são armas Da persuasão Segundo Robert Celdin E conhecer Essas armas Auxilia Auxilia a todos A se tornar Mais persuasivo No dia a dia Afinal todos Em maior ou menor medida Precisam convencer As outras pessoas Nós somos seres sociais E também De alguma forma Nos torna mais Vacinados A persuasão Sobretudo Aquela persuasão Que é deletéria Para nós Afinal Pensar é uma arma Contra toda a opressão Então exerça Esse Exerça Esse ato bélico Pense Pense Pense